Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que tá aí nossas aulas de redação, né? Essas aulas aí à distância, vocês estão conseguindo entender, estão conseguindo acompanhar? Pessoal, olha só, então nós vamos aí para a nossa aula número 7 hoje, né? Vamos falar aí sobre denotação e conotação e vamos também, antes de falar de denotação e conotação, vamos falar um pouquinho aí de funções da linguagem. Então, vocês, posteriormente, acredito que lá para o nono ano, mais ou menos, vocês vão trabalhar ainda com essas funções da linguagem. Mas para eu conseguir aí inserir essa parte de denotação e conotação, a gente vai ver um pouquinho aí das funções da linguagem bem superficialmente, tá ok? Então, hoje é dia 27, vamos aí para a nossa aula número 7. Então, vamos lá, pessoal? Então, olha só, elementos da comunicação. O que acontece? Toda vez que a gente quer se comunicar, que a gente vai se comunicar com alguém, a gente tem um fim, né? Qual é o fim da comunicação? É passar uma mensagem. Então, a gente sempre procura passar uma informação, tá? Uma informação. Para que essa informação seja passada, quando a gente está no processo comunicativo ali da comunicação, a gente tem os elementos que compõem aquele processo comunicativo. Por exemplo, eu estou aqui dando a aula para vocês. Então, eu sou o emissor, vocês são os receptores. Então, tem muitos elementos aí que estão aí juntos nesse processo comunicativo. Então, o primeiro elemento que nós vamos falar hoje é o emissor. Nós temos aqui o emissor. O emissor é aquele que vai emitir, ele vai codificar a mensagem. Lembrem-se sempre que o processo comunicativo tem um fim. O fim é sempre passar uma mensagem, passar uma informação. Ok? E nós temos aqui o receptor. Então, se o emissor é aquele que emite a mensagem, aquele que está falando, o receptor é aquele que está recebendo a mensagem. E quando ele recebe essa mensagem, ele decodifica essa mensagem para ele conseguir entender, ok? Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu coloquei a palavra código, né? Que codifica. Nós temos aqui a mensagem. A mensagem agora é o meu produto, ou seja, o meu conteúdo. Aquilo que eu vou estar transmitindo, ok? Para o meu receptor. Então, eu sou o emissor, eu estou transmitindo a aula para vocês. Então, a aula é a mensagem, eu sou o emissor e vocês são os receptores. Nós temos aqui o código. O código, gente, é aquele conjunto de signos, né? Falando assim de uma forma mais bonita, né? O conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem. Em outras palavras, pessoal, o código vai ser a língua, ok? A língua ou a linguagem utilizada para passar esta mensagem. Então, por exemplo, como código, eu tenho muitos. Eu tenho, por exemplo, a língua portuguesa. A língua portuguesa é o código. Eu tenho a língua inglesa. Eu tenho a libras, ok? A libras, A, B, C, D. Eu tenho a libras aí. Tenho também gestos, a linguagem gestual, que também vai fazer parte do código. Então, nesse momento aqui, nessa aula, eu sou o emissor, você o receptor. E a mensagem é a aula. E qual é o código que nós estamos utilizando? A língua portuguesa. E nós temos aqui também o referente. O referente vai ser o contexto relacionado a emissor e receptor. O contexto da comunicação. Esse contexto comunicativo é o quê? De uma aula, de aprendizagem. Então, esse é o referente. Qual é o contexto aqui? Nós estamos falando de comunicação, ok? E nós temos também o canal. O canal vai ser o meio pelo qual a mensagem é passada. Nessa nossa aula aqui, como a mensagem está sendo passada? A mensagem está sendo passada pela internet, ou por uma videoaula, né? Pela câmera aqui. Então, o canal seria aqui a câmera do meu computador, ou o canal seria a internet, ou pode ser o telefone, ou pode ser a própria voz, se a gente estiver conversando, né? Pode ser também a voz o canal onde está sendo passada a mensagem, ok? Belezinha? Pessoal, se vocês não tiverem entendido algum aqui, aí vocês voltem um pouquinho o vídeo, tá? Vamos seguir, então. Então, lá nós tínhamos os elementos da comunicação. Então, essas pessoas envolvidas em passar a mensagem. E aqui nós temos agora as funções da linguagem. Então, olha só. O emissor, ao transmitir uma mensagem, sempre tem um objetivo. Informar algo. O emissor é quem? Aquele que fala, aquele que está passando a mensagem. O objetivo dele é sempre o quê? Passar uma informação. Demonstrar seus sentimentos ou convencer alguém a fazer algo, entre outros. Consequentemente, a linguagem passa a ter uma função. Então, olha só. Se eu estou tentando passar uma mensagem para você e eu quero fazer com que você se informe de alguma coisa, ou eu quero demonstrar os meus sentimentos para você, ou você está querendo comprar um produto e eu sou o vendedor e eu estou querendo fazer com que você compre o meu produto. Eu estou tentando te convencer, é ou não é? Então, nesta linguagem, a linguagem vai ter uma função. Ela pode ser uma função coercitiva, uma função onde eu vou te convencer. Ela pode ser uma função emotiva, que eu vou passar as minhas emoções e os meus sentimentos para você. Vamos ver, então, isso aí agora. Então, olha só. A primeira função que nós temos é a função emotiva. A função emotiva, ela está centrada em quem? Está centrada no emissor. Por que ela está centrada no emissor? Porque quem é que está passando a mensagem? Eu. Eu estou falando dos meus sentimentos. Então, sou eu que estou emitindo a mensagem. Então, sou eu que estou falando das minhas emoções. Nós temos aqui também a função referencial, que é o quê? O contexto. Então, qual é o contexto ali da conversa que a gente está conversando? A gente está conversando sobre o quê? Então, esse sobre o quê seria aí o nosso referente. Função poética. A função poética é a mensagem. Nós temos também a função fática, que está centrada no canal, ou seja, o meio como é passado. Função metalinguística. E a função conativa, centrada no receptor. Vamos ver agora cada uma delas. Então, primeiro, nós temos aí a função emotiva. A função emotiva, ela está centrada em quem? Está centrada no emissor. Centrada no emissor e a linguagem que se busca revelar seu mundo interior. Suas emoções, o seu estado de espírito, os seus sentimentos, marcada pelo uso de pronomes de primeira pessoa. Então, a função emotiva está centrada no eu. A função emotiva está centrada no eu. Sou eu externalizando as minhas emoções, externalizando como eu me sinto. E aí, é a função emotiva. Então, olha só, ela fala aqui, ó. Adorei sua mensagem. Então, ela está explanando o sentimento dela de que ela gostou da mensagem. Adorei, muito legal saber disso. Também uma emoção aí, tá ok? E aí, nessa função emotiva, a gente vai ter muita presença das reticências. Nós vamos ter a presença aí de muito ponto de exclamação, ok? Porque aí a gente vai expor as nossas emoções. Essa função emotiva, ela vai estar muito presente, principalmente em poemas, né? E em canções. Por quê? Porque lá nos poemas, nas canções, o eu lírico, né? Lá do poema, ele vai estar sempre expondo as emoções dele, tá ok? Próximo. Função apelativa. Pessoal, a função apelativa, alguns podem chamar ela também de função conativa. 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 Não confundam com conotativa, tá? É outra coisa. Aqui é a função conativa ou função apelativa. A função apelativa está centrada em quem? Está centrada no receptor. Naquele que está recebendo a mensagem, ok? Por quê? Porque eu estou tentando convencer, eu estou tentando persuadir o receptor. Então, eu estou aqui, ó, tentando vender o meu produto pra alguém. Então, esse alguém que vai comprar, eu estou tentando persuadi-lo. Então, esta função é a função apelativa. É a função de convencimento. Então, ó, visa persuadir, convencer e influenciar o comportamento do outro. Normalmente, dirige-se diretamente ao receptor, de forma contundente e apelativa. Então, eu vou tentar ali, ó, convencer o meu leitor. Igual, geralmente, a gente vai usar aqui, ó, o pronome você e vamos usar muito o imperativo. Então, tipo assim, vocês lembram daquela propaganda que tinha assim, ó, Compre batom, compre batom, lá do batom chocolate da garoto. Então, esse compre batom seria aí uma função apelativa, né? Tentando persuadir as pessoas a comprarem. Por exemplo, a propaganda do Itaú, né? Que temos aí, Itaú, feito pra você. Também é função apelativa, né? Porque é feito pra você. Então, tô tentando persuadir que o banco é perfeito pra você. Tá ok? Então, aqui nós temos um outro exemplo. Doces delícias. Experimente nossos produtos. Então, também tô aí, ó, com o imperativo. Falando pra você experimentar os produtos. Ok? Essa aí é a função conativa. Próximo. Função referencial. A função referencial pode ser também chamada da função informativa. Centrada no referente. É a linguagem que visa transmitir uma informação com exatidão. Então, o seu foco é o quê? O assunto. Então, a função referencial é o assunto. Ou seja, sobre o quê? Sobre o quê? Então, essa é a função referencial. Sobre o quê? Ok? O assunto. Geralmente, a função referencial vai aparecer muito em noticiários, em jornais, em revistas, em livros, em biografias também. A gente vai aparecer aí a função referencial. Ok? Então, olha, por exemplo. No Brasil, a língua africana também contribuiu para a transformação do português. Isso aí é a função referente, né? Tô passando a informação, o assunto. Ok? Função metalinguística. Essa daqui é legal, pessoal. A função metalinguística está centrada no código. Por quê? A função metalinguística é o código explicando o código. Aí você pergunta, professor, como assim? Por exemplo, a função metalinguística vai aparecer aonde? No dicionário. Por que no dicionário? Porque no dicionário eu vou ter a língua portuguesa, o nosso código, explicando o quê? O português, as palavras do português. Então, eu vou ter o código explicando o código. Então, centrada no próprio código, é a linguagem utilizada para tratar da própria linguagem. Por exemplo, um filme de cinema que conta a história ou a paixão pelo cinema. Filme paradiso ou uma canção que agregou como é bom cantar. Então, nós temos aí a música. Nascemos para cantar. Titãozinho chororó, então eles cantam a música. Nós nascemos para cantar. Eles cantam falando de cantar. Então, aí nós temos a função metalinguística. Ou, por exemplo, eu usar um poema falando de poema. Também é função metalinguística. Tá ok? Próximo. Função fática. A função fática é a linguagem que busca certificar-se de que o canal esteja aberto para a comunicação. Sem que, necessariamente, ele já aconteça com profundidade. Pessoal, a função fática é a mensagem. É o tentar iniciar a mensagem. Então, quando você pega alguém e liga para você, você fala o quê? Alô? Então, você está tentando perceber se a pessoa lá está conseguindo te ouvir. Então, você fala alô. Então, alô. Claro, né? Então, tentando passar isso aí para que a pessoa entendeu. Então, você tenta iniciar uma comunicação ou finalizar a conversa. Ok? Essa daí é a função fática. Então, olha só. Um, dois, três, testando, som, testando. Então, isso daí também é a função fática. Por último, nós temos aqui a função poética. A função poética é a linguagem que busca valorizar a mensagem. Ok? Então, a função poética está centrada em quem? Na mensagem. Então, ela está tentando fazer o quê? A função poética está preocupada em como a mensagem é passada. Como o receptor vai receber a mensagem. Como que o receptor vai ser atraído por aquela mensagem. Então, a função poética vai trabalhar com efeitos expressivos, com a sonoridade, né? Vai tentar fazer assim. Então, nós temos aí como função poética textos literários, textos publicitários, textos folclóricos. Por exemplo, os provérbios lá, os salmos da Bíblia também. A gente vai ter ali a função poética e nós vamos ter poesia ali. Ok? Os ditos provérbios. Tá bom? E aí vai trazer um valor estético para a mensagem. Então, seria aí a função poética. Tá ok, pessoal? Vamos, então, aí para a denotação e conotação. Já começa aqui, pessoal, percebendo. Ó, conotação não é a mesma coisa que a função conativa. Ok? Função conativa é função de linguagem. Tá ok? Aqui, agora, ó, denotação e conotação. A gente vai falar apenas de uma daquelas funções. A denotação e conotação, ela está dentro de qual função? Está ligada à mensagem. E como a mensagem é passada. Ok? Então, denotação e conotação está ligada à mensagem. Como a mensagem é passada. Beleza? Vamos lá, então. O que é denotação e conotação? Denotação consiste em utilizar as palavras no seu sentido próprio, literal, comum. Ou seja, aquele existente nos dicionários. Então, a denotação é eu utilizar palavras no seu sentido original. No sentido, no significado que é mesmo. Ok? Beleza? Então, olha só. A raiz da planta está morrendo. Aqui, ó, raiz. Qual é o significado de raiz? É a raiz da planta, né? As raízes lá que estão por dentro da terra, que sugam, né? Os nutrientes da terra para trazer os nutrientes para a planta. Então, aqui nós temos raiz. É o significado mesmo da palavra. Ok? Conotação já é aquele sentido figurado. Ok? Então, olha aqui. Vocês sempre vão lembrar da palavra conotação como sentido figurado. Ok? Sentido figurado. Ou seja, é a expressão, é utilizando a palavra ou a expressão a partir do seu contexto, mas eu utilizo a linguagem figurada. Ou seja, eu uso a linguagem fora daquele sentido, fora daquele significado usual que ela teria. Então, olha só. Sempre devemos valorizar nossas raízes. Raízes. Mas a gente aqui, nós, pessoas, nós temos raízes? Não, né? A gente não é planta. Mas nesse sentido aqui, ó, raízes está falando o quê? Sobre a nossa história, né? Os nossos antepassados, as nossas raízes. Onde a gente está centrado ali. Ok? Pessoal? Então, esse aí seria conotação e denotação. Então, denotação é o sentido literal. E conotação, sentido figurado. Então, olha só. Na denotação, nós vamos ter o quê? A palavra com a significação restrita, né? É só o significado daquela palavra. É aquilo e pronto. Na conotação, eu posso ter a palavra com a significação ampla. Ok? Com muitos significados para a mesma palavra. Palavra com sentido comum do dicionário. Por quê? Como é o sentido literal, então é o significado mesmo que está lá no dicionário. Na conotação, eu vou ter outros sentidos, né? Que vão explorar aí o sentido usual daquela palavra do dicionário. Ok? E eu vou ter aí a linguagem comum, né? Vai ser a linguagem comum, a palavra sendo usada num contexto comum. Já na conotação, eu vou usar a linguagem para poder passar essa mensagem com uma linguagem mais rica, mais expressiva. Beleza? Então, resumindo. Denotação, D. Ok, ó. Olha aqui, gente, ó. D. Vocês vão gravar sempre assim, ó. Denotação. Então, D de quê? D de dicionário. Então, é o sentido real, o sentido literal. Gravem sempre assim. Então, se é denotação, D. D de dicionário. Então, é o emprego da palavra no seu sentido comum, no seu sentido próprio, no seu sentido habitual. Aquele sentido que consta nos dicionários. E a conotação começa com C, C de criatividade. Então, é o sentido figurado, ok? Sentido figurado. É aquele sentido fora do usual, fora do contexto, ok? Olha só um exemplo, então. Então, nós temos aqui. Eu odeio estes pneus. Eu adoro estes pneus. E qual desses dois aqui é a conotação? No primeiro. No primeiro, nós temos aqui a conotação. Por que conotação? Porque a palavra pneus está fora do seu sentido. Pneu é isso aqui, não é? Então, a mulher tem pneus? Não, né? Mas ela usa pneus para falar das gordurinhas extras que ela tem ali. E eu adoro estes pneus. Agora aqui, ó. O mosquito da dengue, né? Está falando de pneus mesmo. Está no sentido literal. Então, aqui nós temos a denotação. Muito importante, pessoal. Falando aqui de dengue, ó. Nesse período de coronavírus, a gente precisa se cuidar aí, né? Evitar aglomerações, né? Usar sempre o álcool em gel, passar o álcool em gel nas mãos. Mas é muito importante que a gente não deixe também de cuidar do problema da dengue, tá? Evite aí qualquer coisa que possa ter água parada. Vasilha, pneus, garrafas com água parada, tá ok? Principalmente lixo, tá? Sacolas aí que podem acumular qualquer coisa que pode acumular água, tá? Não podemos esquecer desse combate aí contra a dengue. Dengue, zika e chikungunya, viu? Porque o mosquito de Pérez egípcio, ele transmite muitas doenças, tá ok, pessoal? Essa, então, aí foi a nossa aula de hoje, beleza? Com atividade. Vocês deverão, então, fazer um mapa mental, ok? Vocês vão fazer um mapa mental das funções da linguagem. Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo pra vocês, tá? Mas eu queria que vocês usassem a criatividade, usem as cores. Eu sei que muitos aí gostam de fazer aqueles letras, né? Aquelas letras bonitas. Então, usem a criatividade de vocês. Vocês podem fazer um mapa mental das funções da linguagem ou um mapa mental de conotação e denotação. Tira uma foto, posta lá no Instagram, marca a escola nas redes sociais lá pra poder acompanhar, ver vocês fazendo, tá ok? Pessoal, um grande abraço. Essa aí foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pode mandar aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau.